E aí pessoal, vou mostrar a vocês aqui a abelha como é que tá Lembra do enxame que eu tirei no cupinzeiro, tirei dois né E já tem mais de um mês que eu fiz esse resgate aí Não levei essa abelha pro apiário, vou levar agora E o enxame tá aí, tá bem E não tinha alimento nenhum E graças a Deus ele ficou Não deu ataque de formiga Depois leva essa semana Vou dar uma olhadinha pra ver como é que elas estão entrando, elas estão saindo bem Dá pra ver ali ó que tá saindo bastante abelha Vou encostar aqui pra ver Dá pra ver que elas estão entrando conecta Não tem polio, tá entrando é conecta Sinal bom Um pouquinho de polio também mas a maioria conecta Show de bola né O cupinzeiro era ali, desmanchei Trouxe abelha e deixei aí Essa semana tá levando ele pra Pra apiário, pra ele crescer melhor Poderia deixar aqui né, mas Como é resgate E eu não sei quando é que eu vou voltar novamente aqui Aí eu tenho que levar pro apiário pra Pra facilitar né É que pode correr o risco de dar ataque de formiga E a gente perdeu o enxame Então tá aí Um abração a todos Que Deus abençoe a todos vocês Espero que vocês gostem do vídeo E curtam o vídeo aí E curtam o vídeo